Secretário da Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de Tijucas, Nelson Vicentini, fala agora a respeito das ações desenvolvidas pela Secretaria. Como que está a situação do Meio Ambiente de Tijucas? Quais as atividades que vocês vêm realizando no município? Sobre o Meio Ambiente, todo dia, 5 de junho, que é o dia do Meio Ambiente, então isso já acontece há 18 anos atrás, a gente realiza a Feira de Mudas Frutifas e Ornamentais, e isso é uma iniciativa do jornal Abraão de Tijucas, quem teve a ideia, e hoje está sendo realizada pela EPAGRE e Secretaria da Agricultura. Outros eventos a gente também, sobre o Meio Ambiente, como Secretaria do Meio Ambiente, a gente emite a certidão de viabilidade ambiental, que é a partir desta certidão, vamos supor que o construtor e qualquer empreendimento necessita para depois ir de órgão superior, ou seja, a Fátima e o IBAMA, para ganhar a licença ambiental. Então o ponto de partida é aqui na Secretaria da Agricultura. E os eventos das mudas, ela estava me falando que vem esse produto de pouso redondo, é isso? Isso, nós temos um, vem direto do viveiro, aqui na região nós não temos viveiros para a produção dessa muda, essa muda é certificada pelos órgãos, no caso da CIDAS, que certifica a procedência, a EPAGRE, tem que ser uma muda de sanidade, ok, não pode ter problema nenhum, por exemplo, a muda de CITRUS, hoje ela não pode mais ser produzida em campo aberto, ela é toda produzida em estufas fechadas, por causa da uma planta novinha é muito mais fácil entrar a doença, ou seja, uma criança, comparando, é muito mais fácil de pegar doença do que um ser humano adulto. E na natureza é a mesma coisa, uma planta pequena é muito mais fácil de adoecer e traver ilhas, como, por exemplo, o campo cítrico, que é o medo hoje no Brasil, né, e Santa Catarina ainda é isento, não temos casos de infestação de campo cítrico, que é diferente de São Paulo, Norte do Paraná, que já está infestado. Então, devido a isso, já se começa na produção de mudas lá, que é a fase mais crítica para a entrada de doenças na planta, então já está sendo produzida tudo que é citras, laranja, limão, tangerinas, é tudo produzido em estufas e fiscalizado por órgãos, que nem a CIDAS, que pagam. Para quê? Para que essa muda já saia, ao menos, do viveiro saudável. O que que acontece? Quando ela sai do viveiro, ela já tem um porte aí de metro, metro e meio, então ela já sai com uma resistência maior a esse tipo de doenças. Certo. E o preço acessível também atrai bastante agricultor, né? Isso. O preço acessível, o que que acontece? Não existe intermediário, né? Ele vem direto do viveiro para o consumidor que vem aqui comprar a sua muda e leva para o seu pomar, para o seu quintal, ou no caso das ornamentais, para o seu jardim, né? Então é um preço bem acessível, como não existe aqui no mercado. Alguma outra novidade dentro da Secretaria para esse segundo semestre de 2012? Dentro do segundo semestre a gente está em parceria com a Secretaria de Obras, tá? Arborizando áreas verdes, mas aí já afeta mudas bem maiores. Por quê? Porque nós, infelizmente, no município, nós temos ainda gente que não diferencia a área verde, terreno baldio, de área institucional, né? Então, a pedido do prefeito, né? Que está nos cobrando isso direto, um pouco de negligência nossa, mas a gente, através de uma troca, uma empresa que vai construir no município, ela nos doou uma quantia de mudas que são bem grandes, que são tudo mudas de 3,5 metros a 4 metros de altura. Então, nós temos, já fizemos duas áreas verdes e temos mudas para mais duas áreas verdes. Então, o município... No decorrer deste ano, a gente quer ver se consegue mais empresas que nos ajudem com a compra dessa, com a aquisição dessa muda. Que essa é uma muda bem mais cara do que essa que está ali. Por quê? Que é uma muda que fica 5, 6 anos no viveiro, para ela adquirir o tamanho que eu estou te dizendo, de 3,5 metros a 4 metros. Então, durante um ano, ligado ao meio ambiente, nós temos esse objetivo também de arborizar as áreas verdes. Então, o município de Tizucas vai ter mais árvios dentro desse período, é isso? Eu não te digo que nós vamos ter 100% das áreas verdes, mas no começo nós vamos fazer. Nós vamos, no mínimo, 5 praças, 5 áreas verdes, nós vamos arborizar com árvores grandes. Essas árvores, o que eu posso te garantir? Que daqui a 2, 3 anos, elas já vão fechar a copada. É certo, então.